Bom dia! Bem-vindos ao desafio número 15 do riso da felicidade e da alegria e hoje estou assim neste estado super de ferias porque o desafio de hoje é planejar, organizar uma viagem de sonho e então eu estive aqui a organizar a minha viagem de sonho e eu já cheguei ao hotel e o que é que eu vou fazer no hotel? Vou beber um coctel, até porque todos sabemos que gira nos provoca uma libertação, um chamado coctel da alegria e da felicidade porque libertamos substâncias químicas positivas para nós Então, como é que se faz o riso do batido ou do coctel? Eu vou fazer primeiro e depois todos nós fazemos juntos, tá bem? É assim E... 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 Até amanhã para o desafio número 16. Até amanhã!